Olá pessoal, então nessa sexta aula nós vamos falar a respeito de pigmentos granulados e difusos, que é o que define, por exemplo, se é uma OX de 30, por que ela clareia de 2 a 3 tons? A OX de 20, clareia de 1 a 2 tons. A OX de 40, clareia de 3 a 4 tons. Tá pessoal? Então, pigmentos granulados, cuja cor varia do preto até o vermelho, escuro, são os que causam as cores escuras. Então nós vim aqui para fundo de clareamento, do preto ao castanho, claro, isso aqui são pigmentos granulados, são pigmentos mais fechados, ele fica no máximo num vermelho alaranjado, certo? Então aqui, se você está com a sua cliente, tem essa cor natural, e você vai fazer o clareamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais simples. Do 4 para o 5 é um tom, porém, se você colocar uma OX de 10 volumes, não vai clarear. Então nós temos que colocar uma OX de 20 volumes, certo? Porque a OX de 20 volumes é de 1 a 2 tons. Então aqui, ela vai clarear somente um tom, e não dois, tá? Se eu usar uma... vou clarear dois tons, do 3 ao 5, dois tons. Eu tenho que usar uma OX de 40, porque a OX de 40 vai clarear três tons. E os pigmentos difusos, que variam do vermelho intenso ao amarelo pálido, são os que causam as cores claras. Então, do moiro escuro, que é o 6.0 para baixo, aqui nós vamos ter uma leitura da OX, que ela clareia, a de 20 clareia de 1 a 2 tons. Então aqui, a OX de 20 volumes vai clarear dois tons. A OX de 30 volumes vai clarear três tons. A OX de 40 volumes vai clarear quatro tons. Tá, pessoal? Outra informação muito importante, gente. Toda vez que você for fazer uma coloração, uma descoloração, uma mecha, converse com a sua cliente, sente com a sua cliente, primeiro. Não leve ela direto para a cadeira e comece a fazer o processo de coloração ou descoloração. Converse com a cliente. Qual os processos químicos que ela fez nos últimos meses, para que isso não interfira no resultado final do seu trabalho, para que você tenha um resultado satisfatório para a sua cliente e para você profissional. Em dúvida, faça uma mecha teste para evitar qualquer transtornos, qualquer manchas ou até mesmo qualquer queda de cabelo. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Inscreva-se no canal, toque o sininho e aguardo você na próxima aula.